Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Piranha profissional, de boca bem no pau Gostar de dar buceta e já quer sexo anal Anal de ponta na pica, de pica de ponta na boca Piranha em cima da piroca me olha com cara de boba Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Tatatu, tatu, uma troca maluca me dá suas joias te dou meu peru Tatatu, uma troca maluca me dá suas joias, te dou meu peru Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias, te dou meu peru Piranha profissional, me botar bem no pau Gostar de dar luceta e já quer sexo anal Canal de panta na pica, tem pica de panta na boca Piranha em cima da piroca me olha com cara de boba Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias, te dou meu peru Tatatu, tatatu, uma troca maluca me dá suas joias, te dou meu peru Uma troca maluca me dá suas joias, te dou meu peru Uma troca maluca me dá suas joias, te dou meu peru Transcrição e Legendas Pedro Negri